Olha minha rapaziada, a notícia é desfalque aqui, sempre é péssimo, tá? São notícias que eu não gosto de dar, mas quando é desfalque do Fernandinho, cara, dói o coração, assim. Porque é o jogador mais importante da equipe, cara. Eu entendo e reconheço que vários outros tem uma importância muito grande ali, mas o Fernandinho, bicho, a importância do Fernandinho, ela é única, assim, de um jogador que influencia muito o jogo do Atlético. Influencia muito para o Atlético ser um time que faz mais coisas boas. Influencia muito também dentro da ideia de jogo do Cuca, de jogo acelerado, de jogo vertical. Fernandinho é muito importante para pegar essa bola e sempre olhar para frente e ter a qualidade de passe para que esse passe chegue na melhor condição possível nesses jogadores de velocidade. Então, o Fernandinho vem sendo um arco muito importante para que o jogo de Canobi aconteça, para que um jogo de Coelho aconteça, ativa muito bem os laterais e não ter o Fernandinho nos próximos dois jogos, nos jogos desse pequeno retorno contra Ameliano e contra a equipe do Fortaleza é uma notícia muito ruim. Só contextualizando, contra o esportivo Ameliano, Fernandinho foi liberado pelo clube para fazer uma especialização, um curso junto à FIFA, algo que o Fernandinho já faz há bastante tempo nessa tentativa de se tornar um profissional do futebol quando acabar a carreira. Então, o Fernandinho precisou ir para uma aula presencial. O Fernandinho também tem problema de gente como a gente, tá? Não é só você que sofre na hora de ir para a faculdade, não. E também contra o Fortaleza, aí sim, uma suspensão pelo cartão sofrido contra a equipe do Palmeiras, completamente injusto naquela arbitragem bizarra. Então, a gente vai lamentar a ausência do Fernandinho, né? Nem comentar, porque é muito claro que a ausência do Fernandinho gera um problema grande para o Atlético. E tentar entender quem é o melhor substituto. É Christian, é Filipinho, é Alex Santana, quem assumiu o papel ali do nosso principal jogador, do nosso camisa 5. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, óbvio, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus lá na KTO, beleza? Seguinte, rapaziada, vamos lá. Vamos voltar a entender qual é o funcionamento hoje do Fernandinho. O Fernandinho é um volante do Atlético que ele é muito responsável em dar ritmo ao jogo. Como assim, Thiago, dar ritmo? Acelerar, desacelerar, saber a hora de um passo mais longo, saber a hora de um passo mais curto, de uma bola mais forçada, de uma bola mais cadenciada. O Fernandinho, ele direciona com muita qualidade o time do Atlético. Aí você tem o Bruno Zapé, que também é um jogador que sabe dar ritmo ao jogo. Você tem ao lado dele o Eric, que é basicamente esse o meio-campo do Atlético. O Eric é um boxe-to-boxe com muita pisada na área, com muita capacidade de fazer boas coberturas também. Dentro das opções que a gente tem, Filipinho, Christian e Alex Santana, eu vou criar um ranking das opções que eu faria para substituir o Fernandinho. E a primeira delas é o Christian, tá? A primeira delas é o Christian, que é um jogador que eu acho que precisa de oportunidade certa. Não adianta você sair botando o Christian em campo, em cenários que o jogo dele não seja, não vou nem falar favorecido, mas que o jogo dele seja potencializado. O Christian é uma peça que precisa atuar ali pelo corrido esquerdo. O Christian é uma peça que precisa atuar em jogos que o Atlético vai ter a bola. Se o Christian atua contra o Esportivo Ameliano, acho que ele dá a resposta que todo mundo tá esperando. E volto a dizer, nem acho que o Christian tá jogando tão mal, mas dá a resposta que todo mundo tá esperando. E é titular também contra o Fortaleza. Porque o Christian tem essa capacidade de dar ritmo. O Christian é um jogador de boas transições. A gente sabe que o Atlético é um time que vem optando muito por essas transições. Então o Christian tem essa qualidade, o Christian tem essa capacidade. Você sabe que o Christian também é um jogador com pisada na área, com chegada à frente. E o Cuca gosta dos jogadores que chegam de trás pra finalizar. A gente não pode olhar pro Christian e entender, ah não, o Christian oferece isso aí mesmo. Não, o Christian pode te entregar muito mais do que vem entregando nesse momento. Então minha primeira opção ali seria o Christian numa tentativa de retomar o melhor momento do Christian. Eu tava até conversando com o Furlan sobre isso. Eu falei pra ele, cara, pra mim tem três jogadores que se começarem a render mais, há tendência que virem reforços importantíssimos pro Atlético. Mastriani, Christian e o Leonardo Godoy. Então a primeira opção é o Christian. A segunda opção de um jogador que me deixa curioso saber qual seria o real impacto do Filipinho jogando na posição do Fernandinho. Porque no jogo sem bola, talvez o Filipinho seja o melhor nome. E eu tô muito tranquilo quanto a isso. Tô muito tranquilo quanto a isso. Um jogador muito competitivo, um jogador de boas perseguições, nessa questão de encaixe individual. O Filipinho se sente muito confortável pra jogar e tudo certo. Agora o grande ponto é jogo com bola. Quanto o Filipinho pode contribuir? Quanto o Filipinho consegue armar? Quanto o Filipinho consegue pisar na área? Quanto o Filipinho consegue fazer uma rotação de bola eficiente? O meu grande ponto pra eu não botar o Filipinho em primeiro lugar é esse. E acho que, por exemplo, contra o Fortaleza, talvez a gente precise de um jogador de mais pegada, um jogador de mais disputa, um jogador de mais competitividade. Porque vai ser um jogo lá e cá, lá e cá, lá e cá. E controlar essas transições do Fortaleza vão ser, assim, a chave pro Atlético conseguir pensar numa vitória e num fora de casa. Então, acho que o Filipinho, se for titular, o grande desafio dele é esse. Mostrar o que ele pode fazer com bola. Que pode ser um jogador criativo, que pode ser um jogador que facilita a rotação de bola da equipe. Beleza? E, por último, uma opção que eu confesso pra vocês que eu não gosto, que é a opção do Alex Santana. Acho que o Alex Santana acumula atuações ruins. Acho que o Alex Santana acumula atuações bem abaixo. E, até pensando em ritmo de jogo, contra o Meliano nem tanto, mas contra o Fortaleza, que vai exigir muito fisicamente, eu não vejo o Alex sendo essa peça pronta pra tá competindo, pra tá fazendo transição, pra tá disputando o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Eu acho que o Alex é um jogador que tem muita dificuldade quanto mais pegado o jogo fica. Então, nem cogito muito o Alex Santana, sabe? Então, fica entre Christian e Filipinho na minha visão. Acho que nenhum substitui o Fernandinho à altura. O Fernandinho é o nosso grande protagonista. O Fernandinho é o cara desse time. Mas é isso. É tentar sobreviver esses dois jogos sem o Fernandinho. Contra o Meliano, a tendência é que o Atlético ganhe, sem muito mistério, contra a equipe do Fortaleza. Aí, sim, um jogo muito difícil pra se manter na parte de cima da tabela, pra se manter na liderança, né? E saber viver sem o Fernandinho é um desafio muito grande pro Atlético, mas um desafio que pode fazer esse Atlético alcançar um nível de competitividade ainda maior. Que é, basicamente, pô, se os caras estão conseguindo competir sem o Fernandinho, quando o Fernandinho estiver em campo, vai ser um time com mais potência ainda. Então, sinto que o Atlético tem essa missão e se conseguir entregar bem nessa missão, a tendência é que, quando o Fernandinho volte, o Fernandinho encontre um cenário de mais confiança, um cenário que os resultados potencializem ainda mais essa crença de onde o Atlético pode chegar. O Atlético precisa dessas respostas, porque é um time que ainda tá construindo uma autoestima, uma confiança, pra quando chegar os momentos mais decisivos da temporada. E esse recado de posso jogar sem aquele cara ali, acho que é um recado muito significativo pro restante do grupo. Beleza? Tamo junto a nós e abaixo a Fernandinho Independência.